O Paraná é um estado acolhedor, tive a oportunidade de ir aqui jogar na década de 80, início da década de novembro, depois fui para Santa Catarina, joguei aqui no estado pelo Moarama, União Bandeirante, pelo Foz do Iguaçu, pelo Toledo, e quando o Marcelo me fez o convite, eu prontamente aceitei por se tratar de um estado trabalhador, um estado honesto, e que faz os trabalhos com perseverança, isso foi determinante para a minha vinda aqui, e no mais, esperamos trabalhar com afinco, com dedicação, claro, esperando o respaldo também do torcedor, o torcedor comparecer para nos ver, o nosso trabalho, também a imprensa que aqui está, que pode cobrar, nós somos feitos de cobranças, e no mais, estamos aí, pronto para encarar esse artame de 2016. E um breve histórico, como treinador do senhor, gostaria que o senhor nos contasse. É, eu comecei há cerca de sete anos, iniciando um projeto no estado do Rio de Janeiro, da União Souriundo, da cidade de Campo dos Goitacazes, fica no interior do estado do Rio, e de lá eu fui convidado para dirigir a equipe do Duque de Caxias, e aí de lá, após o Duque de Caxias, eu fui para São Paulo, o estado de São Paulo, dirigir o Araçatuba, dirigir o Pindamonhongaba, depois eu fui para o Porto União, em Santa Catarina, tive uma passagem recente, estou vindo no caso recente, que eu digo, porque estou vindo do estado de Sergipe, lá do Maruinense, da cidade de Maruin, e tive uma passagem curta aqui, o ano passado, pelo São José, aqui do Paraná. É, eu gostaria de saber, o que você espera, principalmente, sendo treinador da equipe do Batel, para esse ano de 2016? Como que eu havia falado, que trata-se de um estado acolhedor, trabalhador, um estado que tem prazer, que eu tenho prazer em trabalhar devido a essas situações, e essas condições, clima, calor da torcida, calor humano, verdade nos olhos, isso é importante do Paranaense. Agora, também pedi aos atletas de Guarapuava e regiões, que eles venham, também, porque eu, quando eu conversei com o Marcelo, eu falei assim, uma cidade com tantos mil habitantes, nós temos condições de fazer atletas aqui da casa. E isso vai ser o ponto de partida para o meu trabalho. Agora, está feito o convite, nós vamos avaliar juntamente com a Comissão Teca, o Menique, o próprio Sérgio Ratinho, o próprio Marcelo, o presidente, que nos está dando esse resposta. Nessa pré-temporada, quais são as atividades programadas, né? Todo esse planejamento até o início da terceira ano? Fizemos um planejamento juntamente com o Felipe, preparador físico, que tem jogadores vindo já do meu conhecimento, mas tem jogadores vindo para fazer testes. Essa é uma realidade. Vocês observaram que tinha um bom número de jogadores aqui, mas, na realidade, trata-se de alguns jogadores que eu não conheço. São empresários que, às vezes, nos pedem e a gente está aí para estender a mão. Outros que vêm, vêm para jogar, já jogaram comigo, que estão aqui junto conosco. Então, a expectativa é a seguinte, fazer um trabalho sério, né? Esse planejamento, ele foi pautado, dividimos o trabalho, que vai começar fisicamente para deixar o jogador em condições de jogar 90 e 120 minutos, e depois nós vamos iniciar a parte técnica e tática. Para essa temporada, você pretende trabalhar com quantos jogadores aí, sendo que é um tiro curto também essa competição? É, observei que trata-se, não sei se mudou a tabela, de 11 equipes no sistema de ida e volta. Até o momento, sim. Então, não é tão curto assim, que tratando-se de ir de volta, nós teremos aí 20 jogos. Aquele que sair na frente, ele dará um grande passo para estar apto à segunda divisão. No entanto, o trabalho, a gente tem que começar na base. O que é a base? Se nós temos os jogadores que já têm o calor aqui de Guarapuava, que já conhecem os trâmites, isso vai ser necessário para aqueles que estão chegando. Eu, particularmente, já joguei aqui, joguei até equipes aí, campeonatos, que muitos não dão valor, que é a Taça Paraná. Eu joguei no ano de 86, quando aqui vim, são 30 anos atrás. Então, eu conheço as competições, eu conheço o nível, é um nível forte, duro, e nós esperamos essa união de todos, com todos. Nós podemos perceber um alto número de jogadores, os oriões do Rio de Janeiro. Como é que vai trabalhar essa adaptação deles aqui no Paraná? O pessoal chega animado, a maioria são conhecedores teus. Uma avaliação desses atletas? Na realidade, esses jogadores que estão vindo do estado do Rio de Janeiro, é que há uma confusão, eu sempre coloco isso, as pessoas ficam assim, pô, mas você sempre ressalta isso. São jogadores que vêm do interior do estado do Rio, não da cidade do Rio de Janeiro. E quando nós falamos carioca, carregamos o sotaque por ser um estado pequeno, mas esses jogadores vêm da cidade de Magé, da cidade de Petrópolis, do final do município de Duque de Caxi. Então, são bem distantes da capital. E esses jogadores que aqui estão, os cinco deles que aqui estão, eles têm referência aqui do estado do sul. Temos aí o Eric, que está vindo do Porto União, foi meu jogador no Araçatuba, foi o meu jogador lá em Sergipe, está há três anos no Porto União, eu fiz o convite, ele veio, trata-se de um bom jogador. Tem o jogador Wallace também, que vem do Porto. Tem o jogador Rodrigo, que vem com referência do Cascavel. Então, são jogadores de outros estados, mas que têm bagagem aqui no estado do Paraná. Plino, seja muito bem-vindo a Guarapuá, e com toda certeza a Rádio Cultura, com relação até aos amigos da imprensa por aqui reunidos, seja muito bem-vindo, e que você possa se sentir muito bem também aqui na nossa cidade. Eu agradeço o apoio. Sabemos que o futebol, muitas das vezes, você tem que golgar e caminhar através do primeiro degrau. Isso nós vamos fazer, procuramos fazer. É só um treinador que aceita as críticas, tanto construtivas quanto não construtivas, porque o futebol eu aprendi com o professor Tite, que quando me levou para o Santos, em 1988. O futebol não se ensina, simplesmente corrige defeitos. Então, a gente vai procurar, dentro dessas experiências acumuladas, passar isso para o jogador. Botou o Rio de Janeiro, conversaram comigo, aceitei, e vamos trabalhar junto com o Plino, para ver se a gente consegue levar o Batel à segunda divisão. Muitos jogadores vindos de fora também, para até mesmo buscar um espaço no futebol, tanto paranaense ou no futebol nacional, e a Associação Atlético-Bateu abrindo as portas para esses atletas. Sem dúvida, acho que o Batel tem uma camisa muito forte no Paraná, Então, acho que todo mundo, todo jogador quer jogar aqui. Então, a gente vai acolher todo mundo, que chegar aqui vai ser bem recebido. E também a gente vai olhar os piá que são daqui, para ver se a gente consegue revelar alguém também para o futebol brasileiro. Interessante essa volta, mais uma vez, do Batel voltando ao profissional. E, claro, o torcedor sente saudade de estar aqui na Baixada, com o campo lotado, com o estádio lotado, para torcer para o Rubro Negro, né, garoto? Ah, eu acho que quem gosta, eu acho que sente falta. Então, a gente vai fazer de tudo para representar bem a cidade, né? Então, para o torcedor comparecer e sair satisfeito com o trabalho nosso. O que dá para esperar do Batel para essa temporada de 2016? Por enquanto, por aqui, 21 jogadores, está para vir mais jogadores ainda. O que dá para esperar do Batel para essa temporada, Melique? Ah, eu acho que muito trabalho, né? Eu acho que o que a gente pode prometer é trabalho. Então, todo mundo que vai chegar aqui vai estar, acho que, com vontade. Então, a gente vai procurar se doar, né? Para conseguir fazer um bom campeonato. Desde o primeiro momento, ainda acontece a parte física dos atletas, mas daqui a alguns dias, vocês vão estar aí já mostrando trabalho com bola e tudo mais para que esses jogadores comecem a se intrusar para disputar essa competição. É, eu acho que a gente vai chegar mais jogadores, né? A gente vai fazer uma avaliação, né? Então, não está todo mundo já contratado. Então, a gente vai avaliar primeiro e ver se vai chegando mais jogadores, ver as posições que a gente vai precisar também, né? E fazer um planejamento para que a gente comece bem dia 14 de agosto. Dois jogadores que a gente pode citar aqui, de Guarapá, principalmente, Melique, que é o Maurício e também o Thiago, né? Um canhoto, habilidoso, que hoje em dia é muito raro também no futebol brasileiro. É, sem dúvida. A gente chamou o Maurício, jogou muito bem na Madrid, no Amador, né? E o Thiaguinho já jogou o Batel aí na terceira visão, quando o Batel subiu. Então, está retornando. E mais o João Vitor, mais uns garotados aí para chegar também. O Lucas, acho que talvez o Anderson venha. A gente vai conversar aí com eles aí para fazer parte do plantel aí. Primeiramente, sucesso para vocês aí. Que vocês possam aí demonstrar o trabalho de vocês, que sejam valorizados principalmente nesse mercado, que muitas vezes é injusto como treinadores também. E principalmente a Associação Atlético-Batel, que possa voltar a despontar no Paranaense. Ah, eu que agradeço, né? Parabéns aí pela oportunidade, para vocês aí. E nós iniciamos, estamos até em off brincando, né? Tem 20 jogadores, ainda falta goleiro. Mas trouxemos o Mernic, a ideia é que a gente faça um trabalho bom com o Mernic. Chegou o Prínio Bicudo, né? Então, em conversa com a gente, através do Marcelo Rabugento, levamos ao presidente, o presidente abriu mão de muitas coisas, como ele tem aberto mão, que o Batel está de porta aberta para todo mundo. Não é só as pessoas falarem que aqui é desorganizado. Aqui não é desorganizado. O Batel, depois que as pessoas deixaram o Batel no local que o Batel não merecia estar, nós estamos lutando aí há 3, 4 anos. Nós temos tido uma conversa muito próxima com a administração municipal, desde que assumiu em 2013. Tanto é que representamos, o Batel representou o Guarapau em várias competições do estado. Temos provado isso para a administração municipal. Esperamos o apoio da administração. Lógico que sabemos como chegar esse apoio. Com a vinda do Prínio, chegou seis jogadores que já estão certos. Eu ainda não estou familiarizado com o nome deles. Vamos prestigiar. O importante é que nós vamos prestigiar jogadores que estouraram a idade na categoria sub-17. Poderiam ter jogado sub-19. E esse ano nós preferimos não disputar o sub-19 para dar uma prioridade para o sub-17. A campanha não é legal. Mas sabemos que o ano que vem nós temos 16 jogadores com idade de jogar o sub-17 e que vão pegar o espelho nesse profissional da terceira divisão. É para chegar mais jogadores. Nós vamos avaliar jogadores da cidade, junto com o Prínio, junto com o Luiz Carlos Mernic, com o Felipe, que é o nosso preparador físico. Vamos acertar com o treinador de goleiro. Pode ser o Dema, como pode ser outra pessoa. As portas aqui estão abertas. E eu friso que no dia 13, dia de Santo Antônio, um dia importante, para o Batel se torna importante porque vocês da imprensa vieram aqui para ver o início do trabalho. Um trabalho onde nós saímos do zero para nós tentar chegar a 70% daquilo que nós pensamos. Isso é fundamental dentro do Batel para que o público de Guarapoba realmente veja se quer futebol. Nós vamos fazer um apelo aqui, através de vocês, para os empresários. Nós precisamos de patrocínio, nós precisamos de dinheiro para tocar o futebol profissional. E hoje quem toca futebol é um empresário chamado Alfredo de Linsk, que é proprietário disso aqui, mas que deixa as portas abertas para aquelas pessoas que queiram vir aqui ajudar o Batel. Tanto que é que hoje nós tínhamos torcedores aqui prestigiando a apresentação desses meninos que vieram de longe, vieram do Rio de Janeiro, a maioria, com aqueles meninos que estão aqui. Vão passar um pouco de frio. Mas o Batel sempre foi assim, né? E na época de vaca gorda aparece muita gente. Quando a vaca está magra, pouca gente. Mas eu fico satisfeito de ver vocês da imprensa aqui, Dene, Orra, Alencare e demais pessoas. E espero que a partir de hoje vocês desçam todos os dias aqui para ver as novidades do Batel. A comissão técnica vai se reunir, nós vamos ficar só por fora das quatro linhas, né? Nós temos o nosso comandante, que é o Marcelo, ele comanda a comissão técnica, junto com o Mernic, junto com o Plínio, o Alaor, nosso diretor. E esperamos que dê certo esse ano. Questão de amistoso. Um pouco antes, o senhor já comentou que no domingo haverá um... É previsto, né? Um jogo com o Danúbio. Queria que o senhor contasse detalhes das partidas. O Danúbio é uma parceria muito grande, né? O Danúbio foi campeão amador pela primeira vez aqui, dentro do estádio Valdomiro de Linsk. E é uma instituição que nós temos o maior respeito, como temos respeito com as demais. Como o Alaor tem um vínculo com o Danúbio, nós também temos um vínculo, porque trabalhamos no distrito Entre Rios, chegamos a ser campeão dos juniores pelo Danúbio, como preparador físico, campeão do Mundialito, e o Danúbio vai se preparar para o campeonato amador. Nós vamos fazer um bate-bola, estamos entrando em contato com o novo presidente. Quero desejar aqui ao Ted Sander sucesso na presidência do Danúbio, que ele siga os conselhos daqueles lá de trás, do seu pai, do Gai e demais diretores, e que o Danúbio faça um bom papel em 2016. Então, está marcado, né? Pode ser na colônia, como pode ser aqui em Guarapuava, no estádio Valdomiro de Linsk. Na sequência, nós já estamos trabalhando, né? A hora que nós montarmos o time, a hora que nós... O nosso treinador, os dois treinadores nossos, Luiz Carlos e o Bicudo, e mais um preparador físico, dizer que a gente pode trazer uma equipe de fora. Agora, o Denis é testemunha disso. Nós temos uma amizade muito grande com o clube atlético paranaense, estamos lá de dentro, trazer um sub-20 do Atlético, um misto do Atlético aqui, para fazer um jogo. Porque esse ano, a terceira divisão, ela voltou àquele campeonato paranaense. Nós vamos ter a rivalidade de jogar contra o Irati, né? Nós vamos ter a rivalidade de jogar contra Camorão, nós vamos ter a rivalidade de voltar a jogar contra Pato Branco, contra Beltrão. Então, o público, ele quer isso, né? O futebol profissional hoje é assim, né? E nós estamos começando do zero, mas com a força de vocês, com o apoio da população, da administração municipal, né? Que nós temos, o Batel fez, né? É um parceiro muito grande da administração desde 2013. E as portas estão abertas a todos aqui. Bom, tanto que está sério o trabalho, Ratinho, que na primeira apresentação aí dos jogadores, já estão fazendo aqui um intercalado, né? Quem conhece o assunto, já está aqui o preparador físico, o Leo Felipe, já está soltando aquele intercalado de dois, três minutinhos para começar um trabalho bacana, sério, para que até mesmo os empresários que estão acompanhando aí o nosso trabalho, né? Possam apoiar, vir e conversar até mesmo com a direção da Associação Atlético de Batel para sentir o que nós, da imprensa, estamos vendo aqui nessa primeira apresentação dos atletas. É, mas esse é o caminho, né? Nós temos vários profissionais, né? Na área da preparação física. Hoje, Guarapó, é uma das cidades que tem duas faculdades, né? De educação física, bacharel, né? E o Felipe se formou, né? Precisava de uma oportunidade, tem outros que precisam e as portas estão abertas. Então, o trabalho nesses primeiros 15 dias é com o Felipe para que a gente cobre dele, cobre do grupo, né? Então, o Felipe começa a trabalhar essa semana, mas como também o Prínio e o Melique querem ver esses meninos. O Prínio conhece alguns, né? Que ele trouxe, outros que vieram indicados por empresários, outros jogadores que são nós, que vão ter oportunidade e nós vamos sempre bater nessa tecla, né? Nós temos que acreditar naquilo que nós temos na nossa cidade. Exemplo, o Alfredo de Linsk, ele não é nato daqui, mas acredita em Guarapó, por isso que ele mantém isso aqui. Bom, outra questão também, Ratinho, aí o pessoal das ruas vai poder ver pessoas diferentes, principalmente aquela ação de jogadores que estão nas repúblicas novamente, sentindo aquele clima do Batel voltar a terceiro ano a jogar, né? Olha, é um negócio esquisito, né? O público, ele quer ver cara nova, né? Mesmo ele apostando, como nós, a diretoria, apostamos no Prato da Casa, ele quer ver cara nova. E essa é a grande realidade. É em Guarapó, é em Heratia, é em Camorão, é em qualquer outra cidade. E aqui não vai ser diferente, né? Vamos ver uns meninos diferentes, né? Um andar diferente. Mas, bom, então tá chegando o jogador mesmo. E eu tenho certeza que no primeiro coletivo aqui, eu acho que eles devem bater uma bola aqui na sexta-feira, se for ter o match trainer, como fala o nosso presidente, e falava o senhor Martini, falava o doutor Barão, falecido, no tal de match trainer, é um jogo treino contra o Danúvio, o pessoal vai ver esses meninos aí e esperamos que realmente eles correspondam. Eu, por exemplo, não posso falar nada, eu conheço os Prata da Casa. Um dos Prata da Casa, que às vezes algum torcedor vai falar, mas de novo, tá lá no Batel, chama-se Alex Machado, né? É um cara que saiu aqui desse campo onde nós estamos, seguiu a sua vida profissional, hoje bem formado pela faculdade Guaracá, mas que não deixa o Batel, ele tá aí, se precisar, ele tá à disposição. Mas ele tem falado assim, eu quero que venha gente nova, eu quero que as pessoas venham, eu quero que o Batel volte. Então eles querem que o futebol em Guarapau volte, como vocês da imprensa. Então vão ter esse movimento na cidade, e espero que a Guarapauvano acolha bem esses meninos, e esses meninos correspondam dentro das quatro linhas. Bom sucesso aí pra direção, pra comissão técnica, pros atletas que estão aqui na Baixada, e com toda certeza a Central Cultura e Comunicação, parceira como sempre do Batel. Ah, eu sempre falo, né, que a imprensa de Guarapau, a cultura é o carro-chefe, né, respeitando todos os meios de comunicação, o Iorre chegando, desde que venho pra cá, ele sempre apoiou o Batel, o Sota Notícia, o Alencar, né, e eu espero que demais membros da imprensa venham aqui ver o que o Batel está falando, pra depois cobrar da gente, pra que pessoas não fiquem falando nos quatro cantos, que aqui nós estamos um pouco desorganizados. Nós estamos, sim, é estaca zero, mas nós estamos organizadinhos. Ok? Legenda Adriana Zanotto Primeiro treino, né, a gente não conhece muito ali, mas deu pra ver que a rapaziada já estão tão feliz aí, tão animada aí, pra tentar subir o time aí. O que dá pra falar também aí do Plínio, já conhecia o Plínio, ainda não conhecia, tá conhecendo? Não, não, tô conhecendo ele hoje aí, espero mais pra frente aí, começar a conversar com ele, conhecer mais a rapaziada, não só ele. Bateu e tinha vontade, e hoje eu posso estar representando aqui. Expectativa tua, principalmente, como jogador? A expectativa é a melhor possível, né, fazer um bom ano, a intenção é subir, mas se não subir, pelo menos fazer um ano excelente pro Batel, pra chamar mais torcida, mais empresários, pra gente conseguir alavancar o Batel. Você tava disputando aí o Amador, o ano passado, e hoje recebe aí uma grande oportunidade, e com toda certeza apareceu no mercado, né, Maurício? Não, sim, agradeço o convite, e agora tentar fazer o melhor, pra representar o Bel Batel, e ter uma oportunidade, né? Agora, no primeiro momento aqui, a parte física, aí o teste, principalmente, como que tá o Maurício aí? Ah, tava parado, confesso, mas tá dando umas corridas, agora começar a preparação física, e com tudo agora. Tem um mês e pouco aí, pra trabalhar tranquilamente, principalmente, nós conversávamos ali com o Plínio, ele quer a parte física, mas já quer ver também a bola rolando, pra avaliar jogadores. Não, sim, o campeonato aqui em dois meses, é pouco tempo, então a gente tem que ir pro parque física, e já partir pro treinamento, pra gente se conhecer, né? Faço um convite aí, pro torcedor que tá acompanhando, o que que dá pra esperar aí, dos jogadores, do Batel, pra temporada 2016? Acho que o torcedor pode esperar muito à vontade, o que não pode faltar é a vontade, aí técnica, aí a gente dá um jeito, mas vontade é o que não pode faltar.